Se essa mensagem tocar seu coração digite amém nos comentários. Deus mandou te dizer. Meu filho, eu sou aquele que te fortalece e te dá as forças necessárias para enfrentar qualquer desafio que apareça em sua vida. Eu te criei com um propósito e com habilidades únicas para cumprir essa missão. Não se preocupe com as adversidades, pois elas não são maiores do que a força que eu coloquei em seus braços. Use essa força para superar obstáculos e ajudar aqueles que precisam de você. Lembre-se sempre de que eu estou ao seu lado, mesmo nos momentos em que parece que estou distante. Nunca perca a fé em mim e siga sempre o caminho da verdade e da justiça. Com a força que eu te dei, você é capaz de fazer coisas incríveis e alcançar os seus objetivos mais ambiciosos. Que a minha bênção esteja sempre com você, meu filho. Que você nunca esqueça o quanto é amado e o quanto é importante para mim. Eu te fortaleci para que você seja um instrumento do meu amor neste mundo. Com amor Deus Deus E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto